No casim de Estoril, decorreu a atribuição do Prémio Estoril Book Prize 2011, que contou com a participação especial de sua Alteza Real e Princesa Laurentian dos Países Baixos, enviada especial do Unesco para a Literacia e Desenvolvimento. O Estoril Book Prize é o maior prémio internacional que existe para publicações dedicadas ao tema da globalização e a ideia é encontrar livros que tenham qualidade académica, mas que também sejam acessíveis e que no fundo contribuam para divulgar os temas da globalização de uma forma muito abrangente. O vencedor foi o professor Charles Beitz com o livro The Idea of Human Rights. O professor Charles Beitz dedica-se há muito tempo a toda a questão dos direitos humanos e sobretudo, no fundo, à influência que tem o conceito e a aplicação concreta dentro dos Estados dos direitos humanos e como é que isso influencia toda a atividade dos Estados em termos internacionais e como é que influencia o próprio sistema internacional. O que é o professor Charles Beitz? Este prémio marcou o talento e a agilidade daqueles que conseguiram regular as suas tendências nos mais diversos domínios. Os literários do mundo autorizamos neste prémio a marca e o olhar de Cascais numa obra que vai por certo desafiar mentes um pouco de todo o mundo. O que é a organização? Para as organizações, e especialmente para os alunos, thank you very much for this enormously generous award. I am honoured to receive it. particularly so in the list of nominees includes so many really excellent books many, some of which I know and consider, all of which I consider better than mine. To the members of the jury I want to say a special thanks for recognizing a work of political philosophy. I mean, this is unusual and I'm grateful, in part, that this award appreciates the work philosophers can do to make our understanding of the problems and the possibilities of globalization a little bit more sharp. I think we all agree that this afternoon the conference went off on an inspiring start. My head was spinning as I was walking out and over the coming days we'll be discussing a lot more global challenges and an even more number, a greater number of possible solutions. We'll talk, we'll listen, we'll reflect and hopefully act on what we've learned here today and over the coming days when we return to our respective area of work in our own countries. O meu amor é um gosto, gastando quanto a mãe e a sua quanto gosto.